Eu volto a ver-te naquela antiga sala, onde uma noite eu te deixei sem fala, dizendo adeus como quem vai morrer. E tu me viste sorrir pela nebrina, mãe, porque a sina das mães é esta sina, amar, cuidar, criar e depois perder. Perder o filho é como achar a morte, perder o filho quando grande e forte, quando já podia ampará-la e recompensá-la. Mas neste instante, uma mulher bonita sorrindo roupa e a velha mãe aflita ainda se volta para abençoá-la. Assim parti, mãe, e tu me abençoaste. Fui esquecer o bem que me ensinaste, fui para o mundo me deseducar. E tu ficaste em um silêncio frio, olhando o leito que deixei vazio, cantando uma cantiga adivinada. Hoje volto, mãe, coberto de poeira, e te encontro quietinha na cadeira, com a cabeça pendida sobre o peito. Quero abraçar-te, mãe. Não me atrevo. Quero beijar-te à fronte, não sei se deu. Eu sinto que não me cabe este direito, pois eu te esqueci, mãe. As mães são esquecidas. Vivi a vida, vivi várias vidas. E só agora, quando chego ao fim, traído pela última esperança, e só agora, quando a dor me alcança, lembro-me que nunca se esqueceu de mim. Sim, devo voltar e ser esquecido. Mas de repente, que foi? Ouço um ruído. A cadeira rangeu. É tarde agora. Minha mãe se levanta, abrindo os braços e me envolvendo em milhões de abraços. Sorrindo, diz, meu filho. E chora. E chora e treme, como fala e ri. É como se o próprio Deus estivesse ali, ao invés do último dos condenados. Sim, tenho mãe. E essa aventura é tanta, que nem sei bem o que significa. O filho é homem, mas a mãe é santa. Santa que eu fiz envelhecer sofrendo e que me beija agora como que agradecendo todo o mal que por mim te foi causado. Dos mundos onde andei, mãe, nada lhe trouxe. Mas tu me olhas num olhar tão doce que mesmo nada tendo, não te falta nada. Dia das mães é o dia da bondade, maior que todo o mal da humanidade de purificado em um amor fecundo. Por mais que o homem seja um ser mesquinho, enquanto uma mãe cantar junto a um bercinho, cantará esperanças para o mundo.